Fala galera, meu nome é Guilherme Trindade e essa é a quinta edição do RTF Responde. Nós lançamos uma campanha do Que Cante, um projeto de financiamento coletivo, onde você pode estar pegando a sua camisa da Box School e seu moletom, também a sua carteirinha de membro associado do clube Box School. Contamos com a colaboração de vocês para tornar na realidade essa marca. Felipe, manda a primeira pergunta aí para nós. Pergunta do Igor Silva, ele está perguntando como é que ele faz para melhorar o reflexo. Ô Silva, boa pergunta, mas nós vamos fazer um vídeo especial só trabalhando em reflexo. Uma brincadeira de pergunta e resposta. Quando o teu colega joga um golpe você vai reagir, vai ser bem interessante. Acompanhe as próximas edições e vamos fazer um vídeo especial a seu pedido. O Matheus Aguiar fez uma pergunta aqui que mais gente fez também, perguntando sobre o tempo de alongamento. Quanto tempo que ele pode ficar forçando ali sem se lesionar? E se ele pode fazer todo dia, como é que é o alongamento? Então, brother, você pode fazer todo dia sim, mas o tempo ideal é quem vai determinar o seu corpo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que você está começando agora e você ainda não se conhece. Comece a ir fazendo em intervalos de 20 segundos, 30 segundos, até 40 segundos. Segura a posição, relaxa devagarinho, volta mais 40 segundos e vá fazendo isso da maneira que você se sinta mais confortável. O Matheus de Azoto aqui está falando que ele tem uma boa capacidade de absorver golpes. E como é que ele tira proveito isso aí? Então, Matheus, você tem uma boa capacidade de absorver golpes. Você já está dizendo, você suporta muito golpes. Então, você tem que aproveitar para que seu adversário dê um calor em você, dê um momento mais eufórico, onde ele acredite que possa vir a estar sendo contundente, para que você possa tirar o gás dele. Você pode cair para dentro no combate, de forma mais frenética, onde você sabe que você vai suportar mais. Mas daí fica aquela questão, se você vai ter gás para responder posteriormente, após uma trocação frenética, ou se você vai conseguir, após tomar uma bafa, você conseguir vir e conectar bons golpes, se tornar efetivo e vir a ganhar o round ou até mesmo a luta. Lembrando que apanhar também cansa, né? Apanhar cansa, hein? Não é muito bom confiar nisso, não. O queixo não foi feito até uma porrada, não. O Vitor Ribeiro está perguntando aqui, qual é a dica que você dá para quem tem um estilo de contra-ataque, assim, parecido com o do Lyoto Machido? Não tem muito que te dar dica, brother. Você já está dizendo que você tem um estilo de contra-ataque? Trabalha nisso, trabalha na conexão, pegar o tempo do seu adversário. Todo jogo se volta ao tempo, velocidade. Você vai sair, controla o tempo, no momento que ele for entrar, entra junto. Os golpes de encontro são muito mais contundentes, porque são duas energias. Tanto a do seu adversário se aproximando, quanto a do seu golpe que está sendo desferido. Então ele acaba sendo mais contundente, mais eficaz, com um poder de nocaute muito maior. Então aproveita esse seu tempo, esse seu jogo de contra-ataque, e torna ele mais efetivo, melhorando seu time de luta e seus golpes sempre de encontro. O Everton Nathan está falando aqui que ele quer começar uma arte marcial, mas ele tem miopia e usa óculos. O que é melhor para ele? O Everton, eu também sou miope. Tenho 2,75 no olho esquerdo e 2,5 no olho direito. Mas como tanto a trocação, como a luta de chão, você fica na distância máxima de 2 metros. Mais que 2 metros não está acontecendo luta. Tanto eu não alcanço meu adversário, nem ele não alcança. Então é bem tranquilo, você pode pegar e experimentar todas as artes marciais e ver o que é mais interessante para você. A miopia é um defeito de visual para a longa distância, para distinguir objetos quando estão afastados de você. Então como a luta acontece próximo, eu não sei, de repente você tem 10, 15 graus, é uma questão de você ver, você de repente trabalhar um pouco mais a luta de chão. Mas eu acredito que não deva ser o caso, então pode ficar tranquilo e escolher com a vontade. A última pergunta é do Washington Fernandes da Costa. Ele está te perguntando o que te motivou a lutar MMA e qual foi a primeira arte marcial que começou a praticar? Então, brother, eu comecei na arte marcial com 9 anos de idade. Eu comecei lutando taekwondo, eu tenho até 2014, fiquei um tempo parado. E fui assistindo as lutas de MMA, do antigo Pride, assistindo alguns nomes de referência que a gente são vivos até hoje, são ativos até hoje no MMA. E eu sempre gostei desse lado da luta, do confronto. Então foi uma escolha, né? Porque eu fazia faculdade, trabalhava numa empresa completamente diferente do segmento que eu faço hoje. E realmente, eu queria, eu decidi, eu quero fazer aquilo. Comecei a treinar Muay Thai, do Muay Thai eu comecei a treinar boxe. Foi onde eu tive o maior desenvolvimento, onde eu consegui, eu tive uma afinidade com o esporte. Eu gosto muito do Muay Thai, mas eu acho boxe uma arte muito legal, você está sempre aprendendo também. E, posteriormente é isso, jiu-jitsu e a luta é livre, eu treino até hoje. E hoje eu luto realmente porque eu gosto, assim, é sem explicação. É uma coisa muito interessante, acredito que seja a maior aprovação homem-homem do meio do esporte hoje. Apenas duas pessoas, fecha em alto teor de igualdade, mãos limpas. E aí está o confronto, é a maior aprovação atlética, tanto psicológica, técnica e física. É muito bacana. Beleza, galera? Essa foi mais uma edição do RTF Responde. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de clicar em gostei e inscrever-se no nosso canal para continuar acompanhando. Galera, lembrando que a gente está com a campanha lá no Kikante para a realização do projeto Box School. E a gente conta com a participação de vocês para concretizar esse projeto. O link está aqui embaixo, está na descrição. É só clicar e conferir lá. Valeu? Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho